Uma casa, com meus olhos, não ia ser nunca, e nós já tínhamos uma casinha, qual Deus me abençoou. O menu foi na casa todinha, no final das contas, a casa ficou para mim, vai ficar, meu Deus, meu Deus, Deus amou, vamos fazer uma obra, a obra vai ficar vazia, também é Deus, pode ficar, Deus amou. E eu estou muito feliz, Deus amou, Deus amou, Deus amou, vamos professar para ela, e a gente não sabe o sexo, alguma coisa, uma menina, falou que está aí na casa, passou 25 meses, 25 meses, tempo, eu posso ouvir? O Deus promete, Ele faz a glória, e Deus não pressa, e cumpria a promessa em nossa vida. Só cabe a nós, permanecer na posição dele. Amém? Vocês estavam sendo, alguns cooperadores que estávamos visitando esta noite.